E no Beira Rio o ritmo é de preparação para a partida do próximo sábado. O time que vai a campo ainda não está certo. E Guto Ferreira precisa pensar bem na sua equipe, que tem a chance de garantir o acesso já nessa rodada. Pelos lados do estádio Beira Rio só se pensa em uma coisa. A volta para a primeira divisão está cada vez mais próxima. A campanha colorada não é de entusiasmar. Há três jogos sem vencer. O Inter acumula empates com Luverdense e CRB, além da derrota em casa para o Ceará. Mas o elenco colorado espera reverter essa série negativa nas próximas rodadas. Tem o Vila Nova que está brigando pelo G4. Nós vamos sair com este que está brigando pelo G4. Nós temos o Guarani que está brigando pela zona de baixo. Então, nós sabíamos que vão ser jogos difíceis, vão ser jogos complicados, que todo mundo joga um pouquinho mais. Para o jogo da próxima rodada, a torcida colorada promete comparecer em peso ao Beira Rio. Entretanto, não poderá ver em campo alguns jogadores. Vitor Cuesta, Klaus e Hernando estão no departamento médico, lesionados. A preocupação fica por conta de Leandro Damião, que voltou a sentir e ainda é dúvida para a partida. Como opções para o lugar do atacante, Guto Ferreira tem Carlos e Nico Lopes à disposição. Eu falei na última coletiva aqui que eu achava o Damião a incorporação mais importante do ano para o nosso time. Ele encaixou no nosso time como uma luba e é o jogador mais importante hoje do nosso esquema. No jogo diante do Vila Nova, o Internacional terá duas metas. Para conseguir o acesso com três rodadas de antecedência, a equipe colorada precisa superar o time goiano no Beira Rio e torcer para que o Oeste não vença o Juventude em Caxias do Sul. Além disso, a vitória no sábado garante à torcida colorada a permanência na liderança da Série B, que hoje está ameaçada pelo segundo colocado, o América Mineiro.